Mais uma falha no nosso sistema judiciário e penitenciário. O acusado de matar uma estudante de medicina foi solto do presídio de Montes Claros por engano. O ex-modelo Leandro Dantas, de 28 anos, estava preso pelo assassinato da ex-namorada Sara Teixeira de Souza, de 35, em agosto de 2014. Ele é acusado de matar a vítima facadas dentro de casa simplesmente porque ela não aceitava o fim do relacionamento. O jovem foi liberado no último fim de semana. O juiz Isaías Caldeira Veloso, da primeira vara criminal de Montes Claros, confirmou que houve engano. O magistrado informou que foi expedido um mandado de soltura para o ex-modelo pelo cumprimento de pena de cinco meses, mas referente à condenação pelo crime de agressão que ele cometeu contra a Sara antes do assassinato. Um servidor da Secretaria de Estado de Defesa Social, que recebeu o avará, teria achado que esse documento era referente ao crime de homicídio. O juiz considera que não houve má fé por parte dele. Como Leandro foi preso em flagrante logo após o assassinato da estudante de medicina, terá de ser recapturado para que continue atrás das grades até o julgamento, ainda a ser marcado pelo tribunal do júri. O advogado dele, Otávio Batista Rocha, afirmou que entrou com pedido de liberdade do cliente, alegando que ele é dependente químico e sofre de problemas mentais. Todo mundo sofre, né? Ele admitiu que caso seja comunicado do engano que levou à soltura de Leandro, o cliente estará disposto a se apresentar para cumprir a ordem da justiça.